Oi, eu sou a Michele, sejam muito bem-vindos aqui no canal para a gente conversar sobre O Nome da Rosa, romance aqui de Humberto Eco, o primeiro romance de Humberto Eco. Foi a nossa quinta leitura do Clube MSL de 2022 e se você não viu, eu já revelei quais serão as leituras de 2023. Estou empolgadíssima, não vou negar, o clube sempre me deixa muito empolgada. Se você não viu quais serão as leituras, a live está salva aqui no canal, depois vai lá, dá uma olhada. Eu vou abrir as inscrições para o clube e para a turma de 2023 no inicinho de janeiro, mas já revelei os livros para você, já começar a ficar de olho em promoções e tudo mais e eu espero que você venha comigo para o clube em 2023, tá bom? Então vamos conversar aqui sobre O Nome da Rosa. Esse livro é uma releitura para mim, na verdade, eu li ele há uns seis ou sete anos atrás. Eu li a primeira vez nessa edição aqui, que é uma edição mais simples da Record, que não tem as traduções dos trechos em latim, porque esse livro tem muitos trechos em latim. Então essa daqui não tem as traduções, é de capa mole, é capa... Como é que chama isso daqui, gente? Capa flexível. E reli agora nessa edição belíssima aqui, que é de capa dura e que tem a tradução dos termos em latim. A proposta do Humberto Eco, pelo que eu vi, eu não achei nada do Humberto Eco falando isso, mas eu li artigos de pessoas que estudaram Humberto Eco e falaram que a intenção dele era não ter a tradução dos termos em latim mesmo. Mas eu acho melhor você ter a edição que tem a tradução, sim, porque eu acho que faz diferença você ler, você entender o que as partes em latim estão falando, porque elas fazem parte da construção da obra, muitas vezes até da explicação de algum raciocínio ali do Guilherme, principalmente. Enfim, eu acho que vale mais a pena você ter a edição com a tradução dos termos em latim, além de que essa edição é muito mais bonita do que essa daqui, né, gente? Mas, enfim, o que vale é que você leia o livro, porque é uma releitura, é um livro que eu acho que valeu muito a pena eu ter relido, porque eu mudei alguns pontos que eu tinha, algumas ideias que eu tinha com relação a esse livro, mas vamos por partes. Do que se trata essa história? A gente vai ter, então, Guilherme de Baskerville, que vai ser designado para ir no Mosteiro Beneditino, mediar um encontro entre representantes do Papa João XXII com representantes da Ordem Franciscana. Tá tendo uma disputa de poder ali entre essas duas ordens e aí o Guilherme de Baskerville foi designado para mediar esse encontro para ver se eles resolvem essa contenda ali. Só que na hora que o Guilherme chega lá, ele descobre que estão acontecendo assassinatos brutais ali dentro daquele mosteiro e aí ele vai ser incumbido de investigar esses assassinatos. Então, a gente tem aí essas duas vertentes, tanto da parte histórica desse encontro dessas duas ordens religiosas, como também da investigação de história de detetive. Vamos dar uma pequena destrinchada nesse romance aqui para ficar bem claro. Quem narra essa história é o Adson, então não é o Guilherme, tá? O Adson de Melk, ele vai narrar essa história aqui do futuro, assim, ele tá, não é do futuro, ele tá no presente dele, já um senhor mais velho, contando uma experiência que ele teve no passado, na sua juventude, que foram esses sete dias, essa narrativa abarca sete dias, que tiveram esses assassinatos em meio a esse encontro e essa coisa toda. Então, o Adson de Melk é o narrador que vai contar fatos do seu passado, da sua juventude. Só que o que o Humberto Eco faz aqui é muito parecido com o que acontece, por exemplo, em A Letra Escarlate, se você já leu, que é o que acontece no livro Fogo e Sangue do George Martin, que a gente tá falando muito por causa da série House of the Dragon. Então, o que que é, o que que é, né, que acontece? O Humberto Eco fala, aqui no, num textinho introdutório, que na verdade, essa história do Adson, ele descobriu esses manuscritos e ele só tá transcrevendo esses manuscritos. Então, ele simula como se fosse uma história real que ele encontrou através de documentos, que é a mesma coisa que acontece lá em A Letra Escarlate, é a mesma coisa que acontece em Fogo e Sangue. Enfim, é uma simulação aqui de uma história real, obviamente, que é uma ficção, tá, gente? Mas há essa simulação no início aqui de que é uma história real. Aí, depois que passa essa parte introdutória do Humberto Eco falando isso, que na verdade ele só tá transcrevendo uma história que ele descobriu, aí entra de fato a parte do Adson, e aí o Adson vai falar de onde que ele tá, que ele tá lá no mosteiro, que ele vai relembrar fatos da juventude dele. E aí sim, a gente entra na história lá, nos sete dias, que é o enredo principal aqui de O Nome da Rosa. Tem duas coisas muito importantes na construção dessa narrativa aqui, várias coisas, né, mas duas coisas que eu quero chamar a atenção aqui, que não dá pra falar tudo. Se você participa do clube, com certeza você vai ter uma imersão muito mais profunda. Mas a resenha aqui é só pra trazer pontos pra vocês prestarem atenção quando forem ler, ou se já leram, pra vocês refletirem sobre isso. Então, as duas coisas que eu quero chamar a atenção. A primeira é com relação ao tipo de estrutura narrativa que o Humberto Eco encontrou pra fazer aqui o seu romance. Então, ele vai utilizar tanto o romance histórico, como ele também vai utilizar o romance policial. A parte do romance histórico é o encontro lá entre os representantes do Papa e os representantes franciscanos. Então, essa parte vai ser muito bem contextualizada historicamente. Humberto Eco, até tem gente que acha até chato essas partes, porque ele vai falar sobre histórias, assim, da igreja, de antigamente, de conflitos religiosos, de personagens que foram personagens reais mesmo, da história real que ele vai inserir aqui na trama dele. E ele vai contar a história desses personagens. Tudo isso pra gente chegar numa conclusão de por que aqueles dois grupos ali estão tretando, né. O que que, na verdade, eles estão querendo decidir ali naquele encontro, porque o Humberto Eco, logicamente, pressupôs que a gente não vai saber sobre essas questões religiosas lá da Idade Média. É um livro que se passa na Idade Média, na Itália. Então, assim, gente, ele faz toda essa contextualização histórica aí. E essa parte do romance histórico é a parte mais densa mesmo da narrativa. Mas aí ele vem com a parte de romance policial que dá uma aliviada na história, porque aí vai ter toda aquela investigação dos crimes, os crimes são muito mirabolantes, né. E aí vem outro aspecto que eu acho legal vocês prestarem atenção, é com relação à ligação dos crimes às sete trombetas do apocalipse. Tem essa ligação que fica muito clara aqui na história, e eu acho importante, sim, você prestar atenção nisso daí durante a sua leitura. Tá, jóia? Com relação a essas duas estruturas, né, de romance policial e de romance histórico. Eu achei que foi muito bem-vinda essa junção, porque ao mesmo tempo que o romance policial deu uma... Trouxe uma certa leveza, é esquisito falar em leveza pra romance policial, crimes e tudo mais. Mas leveza no sentido de ser uma narrativa mais fácil, mais palatável, né. Então, como ele traz essa fluidez, vou colocar assim, pra parte de romance histórico, a parte de romance histórico, ela coloca um pouco mais de densidade nessa parte do romance policial. Então, eu achei que ficou uma junção muito interessante. Eu disse que eu mudei um pouco a minha ideia sobre esse livro agora na releitura. E o que que aconteceu? Na verdade, quando eu li esse livro, há uns seis, sete anos atrás, eu tinha menos a tal da bagagem. Eu não gosto disso, porque às vezes quando a gente fala da bagagem literária, vocês ficam achando que vocês só podem ler um livro se você já tiver bagagem, mas você não consegue bagagem se você não lê. Então, não fique esperando bagagem não, tá? Mas o fato é que quanto mais experiência você tem dentro da literatura lendo, e no meu caso estudando literatura, é lógico que você consegue mergulhar muito mais naquela história, reparar muito mais na construção daquela narrativa. E as coisas vão fazer mais sentido pra você, e foi isso que aconteceu comigo com relação ao nome da Rosa. Hoje em dia, eu sou uma leitora muito mais preparada pra essa história do que eu era antigamente. Repito, você não precisa ser um leitor preparado pra ler esse nem nenhum tipo de livro, tá bom? Mas também é por isso que eu falo sobre a releitura, ser bom, porque às vezes você lê um livro numa fase da sua vida, e depois você torna a ler ele em outra fase da sua vida, e aí você já viveu outras experiências, você pode estar sim mais preparado pra aquela leitura, tá joia? Que foi o que aconteceu comigo aqui. As ideias do Humberto Eco, porque o Humberto Eco, ele era um homem que tinha convicções mais voltadas pro marxismo, ele tem, ele defende algumas ideias marxistas aqui na obra, ele defende coisas que eu particularmente não concordo muito. Mas ao mesmo tempo, eu consegui reparar em coisas que me fizeram refletir. E aí que tá a beleza da literatura. Quando a gente fala assim que a gente não pode julgar a obra por causa do autor, né, é isso, é porque às vezes você discorda do autor em muitos pontos, mas tem coisas na obra dele que você vai aproveitar sim, você vai trazer reflexões importantes pra sua vida, e vai somar de alguma forma pra você. Então eu acho importante fazer essa separação. Eu acho importante conhecer o autor pra que você tenha noção mesmo de quem era ele, das ideias que ele defende, pra você não ser também levado, né, a pensar só o que ele quer fazer você pensar. Pra você desenvolver a sua crítica mesmo, você precisa conhecer o que que esse cara tá querendo te dizer ali. Mas ao mesmo tempo que eu acho importante conhecer o autor, eu acho que você não deve julgar a obra pelas ideias do autor. Julga a obra por si só, tá? É um conselho que eu trago aqui. E aqui no caso, eu consegui reparar coisas que me fizeram pensar mesmo. Por exemplo, tem uma discussão aqui muito importante, que da primeira vez que eu li eu não dei importância, que é a discussão sobre o riso. É muito filosófica, assim, você tem que ler pra você entender direitinho, mas em linhas bem gerais, eles vão discutir aqui se o riso é bom ou ruim. E dentro dessa discussão, tem a discussão se Jesus Cristo ria. E aí vão ter uns que vão defender que o riso é bom, porque ele meio que mostra o ridículo das coisas erradas, o ridículo do pecado, alguma coisa desse tipo. E vão ter outros personagens que vão defender que o riso é ruim, porque ele tira a seriedade daquelas coisas que deveriam ser tratadas com seriedade. Isso, gente, bem em linhas gerais. E isso me fez ficar pensando, ficar refletindo sobre coisas que vão muito além do riso, né? Sobre essas questões do certo e do errado, das virtudes, do pecado mesmo, do que é pecado pra mim, sabe? Essas discussões bem... Até mesmo voltadas pro lado religioso, espiritual. Eu fiquei muito pensando sobre essas ideias que estavam sendo inseridas aqui na trama, mesmo não concordando com muita coisa que o autor fala. Se deu alguma mudança aí na imagem, é porque o meu cartão encheu, eu tive que trocar o cartão de memória, tá bom? Então, não reparem nisso, não. Enfim, o que eu posso dizer pra vocês é que a releitura desse livro aqui foi melhor do que a minha primeira leitura. Eu tinha gostado da primeira vez que eu li, mas eu não tinha tido o encantamento que eu tive dessa vez. Eu acho que é um livro... Ah, vou até contar isso pra vocês. Humberto Eco, tem entrevistas dele falando sobre O Nome da Rosa, que ele fala que esse livro é pro leitor que conseguir passar das primeiras 100 páginas. Então, o leitor que conseguisse passar das primeiras 100 páginas é o leitor que merecia ler esse livro, né? E eu até falei com o pessoal lá no clube, eu não acho esse livro tão difícil assim como eu acho que era a intenção do Humberto Eco fazer. Eu acho até que é um livro que ele é um bom entretenimento mesmo. Esse lado do romance policial dele fala muito mais alto aqui na trama do que o lado do romance histórico, apesar do romance histórico ser também bem desenvolvido. Então, assim, eu acho que você não precisa ter medo desse livro. Ele tem discussões densas, ele tem discussões profundas, sim, mas na leitura, assim, na fluidez da leitura mesmo, eu não acho que seja tão desafiante, assim. Eu acho que seja um excelente entretenimento mesmo. Gostei bastante. Indico pra vocês. Se você gosta aí de Sherlock Holmes, saiba que esse livro aqui, ele tem muita inspiração em Sherlock Holmes. Ele tem até frases que o Humberto Eco, eu não vou dizer copia, mas ele se inspira bastante. Se você é do clube, você viu, né? Eu falei algumas frases lá que ele meio que copia mesmo de livros de Sherlock Holmes. Então, assim, eu acho que vale a pena você dar uma chance aí pra Humberto Eco ser o nome da rosa e refletir bastante sobre as coisas que são ditas ali e chegar à sua própria conclusão, porque no final das contas é isso que importa, é importante mesmo a gente estabelecer a nossa própria relação com os livros que a gente lê. E se você estabelecer a sua própria relação com esse livro aqui, eu acho que vai ter muita coisa que esse livro aqui vai poder te dizer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aqui dessa singela resenha, como sempre. Um beijo e até o próximo vídeo.